Boiadeira Ah, como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mãos de dia, passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca Ah, como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mãos de dia, passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca Mal cheguei, já te vi, passou do meu lado, cheguei aqui Tava bem, mas aí olhei na cara da saudade, ela piscou pra mim Você descendo o combo e eu ficando o combo, vigiando a sua boca pra ninguém pegar Aí cê tira do pouso o chiclete de medo, daqueles que você só usa pra beijar Ah, como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mãos de dia, passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca Ah, como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mãos de dia, passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca Ah, como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mãos de dia, passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca Música